Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2012 para o primeiro semestre da FATEC. Eu vou fazer agora a questão número 4 da prova multidisciplinar. A questão diz assim, estabelecer uma ligação no celular, sintonizar música no rádio ou assistir a um jogo da Copa do Mundo com transmissão ao vivo são fenômenos decorrentes da utilização de ondas eletromagnéticas que podem ser representadas pelo espectro eletromagnético a seguir. As ondas de frequência destinadas às telecomunicações recebem o nome de radiofrequência e estão inseridas numa parte desse espectro eletromagnético. A tabela seguinte mostra alguns intervalos dessas ondas. Então ele relacionou aqui o intervalo da frequência, próximo, e aqui os tipos de transmissão. Aí ele pergunta assim, de acordo com as informações da tabela e com o espectro eletromagnético, pode-se afirmar que as ondas de radiofrequência, a letra A diz, de transmissão por fibra ótica, estão na faixa do raio-x. Então vamos lá. A transmissão da fibra ótica vai de 10 à 5ª GHz até 10 à 6ª GHz. E os raios-x, eles estão na faixa de 10 à 7 até 10 à 9ª. Então essa aqui está errada. A de rádio AM e FM estão na faixa do infravermelho. O rádio AM e FM, não é? Eles estão, vamos botar assim, na faixa do 530 KHz a 300 MHz. O infravermelho, ele está na faixa dos GHz. Então essa aqui também está errada. A TV por satélite está na faixa das ondas de rádio. A TV por satélite vai de 3 a 30 GHz. E as ondas de rádio, elas só vão até 100 MHz. Então está errado. A de telefonia celular estão na faixa das micro-ondas. Telefonia celular vai de 300 a 3 GHz. E as micro-ondas, elas vão de 100 a 10ª. Opa! Então a resposta é a letra D. A letra E diz que a rádio AM está na faixa dos micro-ondas. Não, né? De 530 a 1600 KHz, ela não está na faixa dos micro-ondas. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.